Mocercedor do Senhor Espirito Mais sobre hoje, Senhor Jesus E atendem-me, tomando-me o meu filho Com a mão Encontrarei descanso para a vossa alma Porque o meu jugo é suave E o meu farro é nele Aqui Aqui o Senhor Jesus Cristo Está chamando para fazer um concerto Está chamando Os que estão oprimidos por Satanás Arrependa Enquanto há tempo Enquanto a vida há esperança Aqui o Senhor Jesus Cristo Se promessa Para aqueles que vão até Ele Que Ele nunca lançará fora Dá um tempo Se arrependa de Deus mal caminho Lá da idolatria Droga O cigarro Porque Jesus Cristo quer salvar as almas Que está perecendo Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus A mão do Senhor não está Incolhida para que não possa salvar Se arrependa dos seus mal caminho Aceitem Jesus Cristo Como seu único Salvador Para que vocês venham alcançar A vida eterna Em nome do Senhor Jesus